Bem longe Ouvi aquele nome Inesquecível Dos filhos de Angola Valodia 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 tombou Em defesa do povo angolano Valodia 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 tombou Na mão dos imperialistas Que pretendem impor-nos O neoclonialismo Povo angolano Todos bem vigilantes Que no neoclonialismo A repressão é pior A miséria é um martírio A pobreza também E o neoclonialismo Não tem cor Valodia 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 tombou Em defesa do povo angolano Valodia Valodia O filho bem amado Do povo angolano Valodia deu a sua vida Por uma causa justa Valodia Valodia morreu Da celebrate Valodia A stupIDAR Valodia 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 A luta continua até a vitória final A reação não passará A opressão não passará A reação não passará A reação não passará